Oi minha família, a gente chegou aqui no sítio logo de manhã, fiz o vídeo ali, entrando aqui no sítio, e eu já sabia que se eu mostrasse o Esmigo ela ia loucar, porque o Esmigo ele aprontou, não vou entrar em detalhes, o Esmigo, é o seguinte, massa né mano, pretão assim, coisa mais linda, Esmigo, pode ficar tranquilo, já pega, desengata as coisas ali, pode começar a soltar, traz a saveiro com a carretinha, puxa a caminhonete, vai pra frente do portão aqui, que tá no meio da estradeira, capaz de alguém passar aí tá, fica tranquilo mano, fica tranquilo que eu vou conversar com ela, amor, venha Ai ela pegou o mini hater Mãe Vamos lá, ela pegou o menino, ó, ela conseguiu pegar o mini hater, cara, vem mãe, vem a arma Mãe Mãe O que que tá acontecendo aí? Ei, relaxa, relaxa Não chame ela de velha, cara Ô mãe Desce daí Olha o lobão lá Mãe, mãe Mãe Tá podre Vem aqui Vai quebrar, manda esse ele, satanás descendo ali Vem aqui então, vem aqui Como é que você deixou ela te ver o animal? Manda ele descendo Manda ele descendo Manda ele descendo Manda ele descendo Mãe, ó, ó, vem cá Deu, 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 mãe, deu Pode descer, pode descer, ela não vai te bater Vem, vem amanhã Mãe Basta essa arma Mãe, dá esse trem Mãe, dá isso aqui pra mim Mãe Manda ele descendo lá Mãe, dá essa merda Mãe Mãe, já não vai dar um tiro no moleque Ele não vai descer Ó, lobão, ó, lobão Vai, desce daí Ó, lobão, vai dar merda, mãe Lobão Vai dar merda teu cachorro, mãe Vai Ó, sogra, assim que é o cachorro Caralho Vai, vai, sobe mais, amor Sobe mais, sobe mais, sobe mais Sobe mais, cara Não sobe que não vai cair Lobão Vai, sobe, amor, sobe Ele vai me morder Mãe Lobão Vem, lobão Para, eu tô de boa, tô de boa Colar uma cagada lá Não suba Não suba Manda ele descer Mãe, deixa subir aí Desce Desce daí, cara Manda ele descer Ei, se você tirar, minha mãe, você tá fudido Não, você vai me quebrar Eu te abro o quê? Ei Por favor, mãe Mãe, a gente veio pintar a casa Mãe, o senhor manda essa praga descer dali Então relaxa Baixa essa arma Por quê? Manda ele descer Mãe Desce do ar Cai minha caixa d'água A culpa de eu ser preso não é dele É dele sim Não sei o que é porque eu vi no vídeo Desce daí Que vídeo, mãe? Minas caminhões estão presas Vai, desce Deu, Lobão Manda essa praga descer Tá bom Manda essa praga descer, deu Me dá ar soft Desce daí Me dá ar soft Desce daí Desce daí o satengo Ó, mãe, eu vou pegar Pera aí, eu vou Pera, mãe Calma, você calma Tenta se calmar Mas tira teu cachorro de lá Eu vou subir Tira teu cachorro dali, então Não, eu não vou tirar, não Demandou você trazer essa praga aí Pera, mini-hater Calma Vai, joga Eu tô com medo do teu cachorro, mulher Não joga, mini Vai quebrar a arma Não joga Manda ele descer Não joga Manda ele descer Mãe Sai daqui Você trouxe Ô, Lobão, Lobão Ô, opa, opa Lobão Lobão, vem Ô, Lobão Lobão, sai, Lobão Ó, mãe, o que tá fazendo? Não quebra ar soft, mãe Meu Deus, tá quebrando ar soft Mãe, Deus do livre, mãe Arma não é minha, mãe Para, mãe Vai, o cachorro vai te picar Para, mãe O cachorro vai te morder Sai daqui Lobão Sai Lobão Sai daqui, ô frega Corre, mini-hater Corre, mini-hater Corre Lobão, Lobão, Lobão Lobão, para, Lobão Corre, mini-hater Corre, mini-hater Corre, velho Sai de perto de mim Sai de perto de mim Não quebra arma, mãe Vai cagada Pegou Sai, Lobão Sai Sai, Lobão Ei Corre, mini-hater Para casa Corre lá para casa Corre Lobão Sai Corre para casa, irmão Só pescada lá então, caralho Mordeu forte Viu, é bom? É bom o que, mãe? Mordeu? Foi culpa dele Mordeu o mini-hater também Mãe, por que a senhora quebrou a arma? Ai, meu Deus Eu vou pintar a casa Eu tenho vontade de quebrar esse piá aqui Leva o cachorro para lá Está mordendo todo mundo Tá bom, que não deixa ele descer, né? Mordeu até a senhora o cachorro Está doidão? Os cachorros aí quebraram a arma Viu, gostou? Não trela mais, hein? Quantas vezes você trazia Ah, deve ter abrido a perna do piá lá Tá bom? Calma, menino Tá bom, mas mãe Não é por mal, não Vem, Lobão Vem aqui, Lobão Ninguém vai te bater, filho Você é do bem, homem Vem aqui Aqui, ó Meu coisinha Mãe, para Senhora ele vai me morder Vai lá, Lobão Vai lá, brincar Lobão Chama ele, mãe Chama ele Eu estou tremendo aqui já Ai, graças a Deus Mãe quebrou a arma de novo, cara Meu Deus do céu Porra, mãe Quebrou a arma de novo, cara Meu airsoft, cara Falei Falei para ti não trazer essa merda Ah, cara Vocês são os dois imbecils Você chamou ela de velha Que eu vi Olha ali O cachorro mordeu meu pênis Deixa eu ver, mãe Morou meu tênis Olha ali o furo do tênis Aqui, ó Aqui, ó Nossa, cara Cortou mesmo Ainda bem que não cortou Mordeu, menino Deixa eu ver aí Deixa eu ver, amor Agora ele está tranquilo Mãe, relaxa Vem aqui conversar com a senhora Deixa eu ver o teu pé, mãe Relaxa, relaxa Deixa eu descer primeiro Mãe, não vem com o cachorro Não vem com o cachorro Ô mãe Vamos fazer o seguinte Você deu quinhentos reais, pode ser? Não quero quinhentos reais Eu quero que você consuma com essa piada aí Olha o cachorro Vai pegar ele Olha a única coisa que eu quero Vai, vai embora Vai pra lá Porque você está me irritando com essa folia Mãe, quinhentos reais pra senhora agora Não quero quinhentos reais Mil reais, vai Não quero nada Eu só quero que você assuma com essa piada aqui Você e a Jana podem ficar Mas esse piada pode Olha lá o cachorro feio na perna do piada Por causa dele, por causa dele você foi preso Deixa eu ver, menino Não mexe, não mexe Abriu a perna dele Atrás também ali Deixa eu ver Nossa, mãe do céu Isso aqui vai inflamar Não foi nada Deixa eu ver Olha lá Deixa eu ver Ô mãe, não veio pintar tua casa, mulher Não viaja Ih, gordo, não foi nada Ah, não foi nada Porque não é a perna da senhora É, não foi nada Só arranhou Eu levei uma mordida no carcanhar Já arranhou Deixa eu ver você também Você também está se fingindo também Olha aqui o furo que ele fez no meu dedo Ah, o tênis aqui Só o tênis Deixa eu ver É, se tu cai ali Tu estava morto, menino Se tu cai ali Não está ligado Ela tinha que me pendurar Mano, como é que você deixou minha mãe te ver com essa roupa aí, cara? Eu estava deitado lá e ela me viu Como é que você deixou ela te ver, mano? Você com essa roupa aí, ó Ai, não sei É É Eu vou rebater nele Porque ele deu uma mordida por causa desse idioma Parou, ó Se começava, ele já pula de novo Esse aqui Esse aqui Senta o cheiro da rede Certeza que sentiu teu cheiro, né, Mini Reiter? Certeza que sentiu teu cheiro? É, acho que até ele achou que podia ser um uriço Mano, mas você é tão imbecil Em vez de você correr pra casa, você trancar, você vai subir na escada Ah, mano, você acha que eu consegui correr a hora que eu não vejo? Não, sabe o que que é? É que o uriço é verde, né? Mãe, milão, vai Então ele acha que podia ser Milão, dois dias Só sábado e domingo, amor Eu tenho que levar esse praga pra aula Não quero, não quero o dinheiro Só quero que ele se suma Milão, mãe, te dou milão Na minha casa ali, não quero Eu te dou aquela casa da senhora Não, na minha casa Ah, você dorme no forno Pode ficar? Pode ficar Trabalha ali, ó Vai pro forno, dormi lá Você leva a janta pra ele lá, tudo Porque ali eu não quero A senhora só tá puta porque eu fui preso por causa dele? É, por causa dele e por causa que ele me chamou de véia Eu odeio que me chamam de véia Porque eu não sou véia, né? Entendi Você também chamou ela de véia Você ama o que? Mãe Ela Tá bom, mãe, vem pra cá Não, eu falei, idosa A Jana me chamou de véia? É, idosa, tem respeito Amanhã A gente veio pra cá Oh, Jana Oh, ia te morder de novo, Tansa Meu caralho Os cachorros não gostam de brigar Já falou? Nossa, se eu não grito Eu ia te jogar na perna, tá? Fica esperto Nossa, ia dar uma mordidaça, mãe Vem aqui Pega o cachorro pra domesticar, mãe Deus livre, esse cachorro vem Vai aqui Vamos fazer assim, ó Eu tô com os migos Eu tô com o café com leite ali Ah A gente vai chegar Vai descarregar as coisas E aí a gente se instala ali na casa ali Por enquanto Não, você e a Jana Não pode ficar aqui Não, eu vou ficar com ele Pode ser então Eles vão se instalar Tem luz ali, né? Tem, tem tudo lá Então tá E aí a gente só dá um rango pra eles E a gente vai lá na cidade agora Comprar as coisas Fica de boa, mãe Sim Mas aqui na minha casa Ela não é traga Por quê? Não Eu tô muito brabo com eles Tá, mãe Eu sei que eles fizeram merda Eu falei pra você que quando você viesse era pra trazer só a Jana E mais ninguém Tá bom Pode ficar com fila Eu vou lá na cidade comprar as coisas agora, tá? E eu já volto Tá Vou lá comprar as tintas Coisadas ali Antes que feche a loja lá Eu não consigo comprar as coisas Tá bom Fica de boa, mãe E larga a mão dessa merda Que você já vai presa daqui a um dia Não, eu vou largar Daqui a um dia você já vai presa por causa disso Não vou presa Porque aqui eu tô no mato Que ninguém vai ver que eu tô com espingarda Não sei quem é Esses aí vão tentar Não vai até a hora que alguém te denunciar com essa merda aí Isso é uma arma de fogo Não sei o que é Então É, mas é que nem eu falei Chegou aqui na minha propriedade Eu erro no tiro Não quero nem saber Tá, mãe Eu não vou ficar batendo na boca a senhora Vai pra lá, vai Vai lá Eu já volto Vou comprar as coisas lá na cidade Vamos, galera Vamos Tira essas roupas aí Vamos pra lá Os dois imbecil também, né? Deus do livro Eu imbecil Família, vamos pra lá Vamos lá na cidade comprar as coisas Depois eu deixar essas coisas Eu vou ajudar vocês? Ui Vocês são uns dois mal educados Pra que você for xingar minha mãe? Eu não xinguei a tua mãe Não, eu que xinguei Você chamou de véia E ele chamou de véia Eu não chamei de véia Eu falei idosa Ela não gosta que chame de véia A véia Eu falei idosa Ah, idosa não é véia? Não Vamos lá na cidade Vamos, bora, bora, bora Vamos, bora, bora Vamos, bora, bora